A obra chama a atenção, cores e traços que observados de longe montam um belíssimo retrato. O artista desse grafite é o jovem com trabalhos premiados não só no Brasil, mas em todo o mundo. Gustavo Bordin, conhecido como Nenão. O trabalho do grafiteiro de Campinas não tem fronteiras, com obras espalhadas pelo Chile, Argentina, Estados Unidos, Alemanha e entre tantos outros países. E em 2014 o Nenão foi convidado para participar de uma exposição que integra uma campanha contra a obesidade infantil, promovida pela ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. Colecionando momentos especiais e com um currículo extenso, esta é mais uma obra que marca a carreira do Nenão. O objetivo desse grafite é promover o amor e a solidariedade. Um trabalho grandioso realizado pela ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Na verdade a ideia é trazer um pouco da experiência que eu tive lá na África, junto à Fraternidade Sem Fronteiras, e que o pessoal possa conhecer um pouco o projeto, o trabalho que é desenvolvido por lá, quais são as referências, o tipo de vivência, para que realmente as pessoas tenham um pouquinho mais de acesso à dificuldade, aos problemas que eles vivem por lá. Fundada em 2009 no Brasil, a ONG Fraternidade Sem Fronteiras leva ajuda humanitária a crianças da África subsaariana, região onde milhares e milhares de pessoas passam fome e sede todos os dias. Hoje a ONG atua em Moçambique, Madagascar e Senegal. O principal objetivo da ONG é de tirar crianças da miséria completa, a maioria delas órfãs. Estima-se hoje em dia, na África, mais de um milhão de crianças nesse estado de miséria completa, a maioria delas órfãs, de pai e mãe, por conta do vírus do HIV, que lá é muito presente. E a Fraternidade Sem Fronteiras está indo para lá, fazendo centros de acolhimento, para poder acolher essas crianças, dar refeições, educação, cuidar dos médicos. O projeto funciona pelo sistema do apadrinhamento e com a contribuição de apenas R$ 50,00 mensais, é possível garantir a alimentação e os cuidados básicos de uma criança no mês. Com R$ 50,00 mensais é possível que uma criança seja acolhida no trabalho deles e não passe mais por esse tipo de necessidade. Música Divulgar a ONG nas cidades para que todos possam conhecer de perto o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. Este é o lema deste grafite, que em Itatiba está instalado no muro do campo do Itatiba Esporte Clube, que recebeu o trabalho de Nenão como um presente muito especial. Nós recebemos de uma forma muito feliz, porque o pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras nos procurou, explicou um pouco desse projeto, nos falou um pouco sobre o artista, e aí já de primeira mão a gente aceitou receber essa arte em um dos nossos muros, que também vai de encontro um pouco com a nossa proposta de tentar incentivar a questão da arte no município, e o clube também fazendo o seu papel social, porque essa fraternidade tem todo um trabalho, que não é simplesmente o grafite, mas tem uma proposta muito bacana por trás disso tudo. A mulher com a criança em seus braços mostra o mais puro sentimento do amor e da confiança. A arte tem mesmo esse poder, unir pessoas e transmitir mensagens. Que as pessoas possam entender através da arte, ter um pouco mais de conscientização, através do entretenimento, elas poderem também pensar um pouquinho no próximo, entender as dificuldades, a gente poder se colocar um pouquinho mais no lugar do próximo e conhecer mais a fundo o mesmo projeto que é desenvolvido por lá. Legenda Adriana Zanotto